Que foi, vagabundo? Cê tá seguindo nós, rapaz? Cê tá seguindo... Não bate em mim, não, maldito! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, demorou? E é o seguinte, rapaziada, se você for novo, mano, já se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos e ativa todas as notificações que é pra tá recebendo os próximos vídeos, demorou, rapaziada? Tá eu e o Tiquinho aqui, mano, dá um serve aí, meu parceiro! Ô, salve! Sai, fiô! Quer morrer? Se liga! Vai de novo, meu rei! Vai! Ô, maluco! Quase que cê batiu o seu pé aí no meu ombro aqui, fi, sorte que eu fui assim pra trás, ó! Então, mas aí eu venho, agora cê tá ligado, hein, começou o vídeo como? Daquele jeitão, mas aí, mano... Tá ligado! Hoje, rapaziada, a gente tá aqui, por que a gente tá aqui, mano? Ô, Tiquinho, fala nisso, cê tem que colocar seu carro pra pegar no tranco, que você falou que tava sem bateria... Ixi! Empurra aí, empurra aí, empurra aí, empurra aí! Vai, vai, deixa eu empurrar aqui, um, dois, três e... Vai, empurra, vai, vai! Vai! Eita! Vai, 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 vai! Eita, que trem pesado! Ai, vai! Vai, ele tá ligado! Solta, solta! Eita, maluco! Mas aí, rapaziada, o Note, mano, eu tô aqui na casa dele como vocês podem tá vendo, mano, ele mandou aí o Tiquinho, tá indo lá na outra cidade, mano, pra gente tá pegando umas peças, umas encomendas que chegou, é, pras motos, né, dos clientes dele, né, Tiquinho? Então, velho, vai buscar uns retrovisores de F800 que tá em falta lá, entendeu? Isso, isso! Uns olhos mob, mas o bagulho é o seguinte, o carrinho meu tá na reserva, certo? Vou passar ali no posto ali do LP, pra dar uma completada ali no tranco. Pode ser, então, meu parceiro, mas... Você tem gasolina aí nessa moto? Tem gasolina, tá ligado, mano? É que eu vou trazer muita coisa, muita mercadoria, eu vou trazer, é, estribo, frente 160, tá ligado, mano? Tá ligado. Retrovisor, aí eu tenho que trazer tudo no carrinho, tá ligado? Meu jeto, eu não vou ir com o meu jeto, eu vou com o carrinho ali mesmo, entendeu? Claro, e tipo, rapaziada, eu não vou com o Tico no carro dele, mano, porque é muita encomenda mesmo, vai ter que colocar até no banco da frente, tá ligado? Como o carro dele, o porta-malha é pequeno, aí não vai dar. Pera aí, pera aí, que eu vou até tirar minha prancha de surf aqui. Fica aí, vai falando com a rapaziada aí, rapaz. E tipo assim, rapaziada, eu vou com a montadinha, né, mano, porque não vai dar pra mim, né? Mas é isso, meu parceiro, só vamos, espera ele tirar a prancha do carro dele ali. Cadê, meu parceiro? Eita, oxe, que caminhão, véi, maluco é esse? Não é aqui não, parceiro, errou de lugar. Oxi. Olha isso, que tranqueira é essa? E aí, Tico, meu parceiro, chega aqui. Tô chegando, véi. Oxe, olha que maluco, quem é esse cara aqui, fica esse carro aqui, meu parceiro? Esse cara é doido, é? Ô, fi, nem é aqui não. Ô, vai bater, tio, ô. Batendo na minha moto aí, rapaz. Que cara tranqueira, fi, cadê você, Tico? Tô aqui, véi, eu calmo. Vem se bora com essa prancha mesmo, fi. Nem consegui tirar. Fili, sai, 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 sai. Vai, velho, tá tirando aí, tio, querendo entrar com esse caminhão, véi, na minha parada. Olha, olha pra aí, mano. Olha quem é, olha quem é, parça, olha quem é. Ah, não, mano, é mentira. E aí, vagabundo, vem cá, tio. Vem cá, vagabundo. Vem safado. Vem cá, safado. Vem, Tico, merda, sai fora, vai, vai. Vai, safado. Ô, respeita, hein, vagabundo, respeita. Oxi. Vai, Tico, não, não. Sai do bem, sai do bem. Vambora, Tico, vambora, Tico, ele não acompanha nós. Vambora, vambora, vambora. Mano, esse... Não, ele tá ligado que nós tá com uma moto desse vagabundo ainda, né? Ele tá ligado. Eu tô achando que esse safado tá armando alguma coisa pra nós, mano. Se ele tiver armando, ele vai ver. Nós tem uma carta na manga, fi. Tá ligado, vamos embora. Vai na frente aí, Tico, que eu te acompanho. Não, não pode vir. Não, comenta aí, rapaziada, o que nós vai fazer com esse maldito aí, mano. Quer dizer, esse bobby. Faz o retorno aqui, ó. Retorninho aqui, nós vamos voltar e já vamos pra lá. Ixi, você é maluco, hein? Só marcha, meu parceiro. Marcha em cima de marcha. Tá ligado. É. Aê, vem, esse carrinho aqui, corre. Essa motinha não acompanha não, eu acho. Claro que acompanha. Epa! Vai devagar, maluco, aí, viu? Saúde traseira, o bagulho é foda demais, cara. Vai lá, fi. Vai na onda que você vê aí. Tá pensando que... Tá pensando que as paredes desopor, é? Se liga, se liga, ó. Acompanha? Claro que acompanha, porque eu não quero acelerar, fi, ó. Fica na bota aí, pra trás. Ai, ai. Vai, louco. Aê, aqui tem um retão pra não acelerar, véi. Encosta. Mas aí, Tiquinho, será que vai demorar, fi, pra não chegar no posto se esse carro falta a gasolina? Ah, tá chegando já. Vai, encosta, vou acelerar. Se esse carro falta a gasolina, eu não diga é nada, né? Vai ter que ir empurrando até lá. Não sai fora, maluco. Olha aí, olha aí, o comer. Vai, comer. Nem deram o Pedro no... Sei lá, que é isso. Chamaram o Pedro lá. Se liga, dando certo. Tô dando certo, dá pra tropa sair, ó. Sai, maluco. Vai, Tico, vai, Tico. Deixa esse maluco pra lá, mano. Deixa esse maluco pra lá. Nem ligaram pro Pedro hoje, não foi? Nem ligaram, fi. Mas bora-se embora, rapaz. Era marcha em cima de marcha, mano. Esse moleque tá levando pra cabeça, fi. Esse moleque. Além de... Ixi, olha o vareta que ele passou. Além de colocar... É maluco esse cara, fi, ô. Cê é doido, meu parceiro. Tá me chegando no posto, hein? Só marcha. Ó, mano, ele passou numa carreira tão grande, cê viu? Ficou pra trás com essa motinha aí, hein? Não, claro que não. Ó, dando seta pra entrar pro posto, ó. Cadê? A seta, hein? Nem funciona, rapaz, a seta desse carro. No, meu Deus. Ixi, na baixinha, na baixinha. Não passa batido, né? Vê que ela passa batido. Na baixinha, deixa eu fazer um... Vou encostar aqui, ó. O cara nem vai me ver. Ô, 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 vagabunda aí, Tico. Sai daí, Tico. Vai, vai, vai. Escondi aqui meu carro. Ai, tio, ele aqui, tio, ó. Que foi, vagabundo? Cê tá seguindo nós, rapaz? Cê tá seguindo... Não bate em mim, não, maldito. Cê tá seguindo nós, rapaz. É o safado aí, ó. Mãe na cabeça aí. É isso aí, pô? É, é. Ô, não aponta isso pra mim, não, hein, senhor? Qual que foi? Tu fiz o quê? Parei no posto aqui pra abastecer aqui. É, tio, ó. Esse safado aqui, ó. Então, eu quero dizer que foi vocês que roubaram a moto do Bob. Que moto? Que ele não tem moto, esse pilantra. Ele rouba de nós, já. Foi ele, foi ele. O que que é essa motozinha aqui, feia? Feia não, tio. É minha moto, é minha moto. Gente, olha o que eu vou enxar. Pode enxar. Que guinxar não, tio. Peraí, peraí. Vou enxar, vou enxar essa bomba. Fala aí, tio. Manda o português claro aí, vai. Aê, ô, Bob. Ué, você paga de ladrão e você coloca o polícia. Ô, tio, não faz isso com a minha moto, não, vagabundo. Ô, tá tirando, rapaz. Meu tio, truta. Tá tirando, rapaz. Tá tirando, né? Aê, ô, Bob. É o seguinte, tio. Ninguém vai guinxar a moto do meu parceiro aqui, não. Logo chegou umas mensagens aqui pra mim, aqui, fi. Vai. Ninguém vai guinxar, não, é uma parada, não. Não vou deixar. Vai guinxar, tio. Vai guinxar. Não, não vai guinxar, não. Sai, 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 sai. Vai, tira. Eita, desculpa, desculpa, senhor. Desculpa, senhor. Tinha batendo de polícia? Sai daí, Tiquinho. Você é maluco, é? Ô, fi, não vai, não, fi. Nossa, sai da minha moto, maldito. Sai da minha moto, maldito. Daí, já, vela. Guinxar já era. Vai colocar dentro de cima. Você vai guinxar, Tiquinho. Vem cá, Tiquinho. Vem cá, Tiquinho. Vem cá, Tiquinho. Já falo com você, Tiquinho. Logo ele, mano, com o carro lá, passando lá, batendo na moto lá, ó. Ô, Tiquinho, você tá indo as ideias desse moleque aí? Não tem nem uma mal aí de aprender a moto, né? Vai logo, ó. Ó, ó, ó. Ela vai no caminhão de lixo, porque ela é um lixo. É um lixo que ela vai no caminhão de lixo. Vem cá, Bob. Vem cá, Bob, que eu quero trocar uma ideia com você. Vem cá, vagabundo. Ó. Você tá ligado? Mano, eu vou te pisar de pé, vagabundo. Ó. Não, calma, Tiquinho. Calma, Tiquinho. Calma, Tiquinho. Deixa ele vir aqui no português claro comigo. Para de me bater, vagabundo. Se liga. Vem cá, Fih. Troca ideia como homem aqui, rapaz. Você tá ligado que nós estamos com a moto do seu amigo bunda mole lá, né, Tio? Você tá ligado, né? A moto vai ser guinchada. Pode guinchar, então. Falou, então, meu parceiro. Vamos lá, Tico. Vamos lá, Tico. Pode guinchar, então. Vamos, Tico. Vamos, Tico. Pega o carrinho lá. Vai, vaza, vaza, moleque. Pode parar, então, meu parceiro. Pode parar, então. Vamos lá, Tico. Seu bundinha. Vai, ô. Vem cá, vagabundo. Vem cá, vagabundo. Aqui, ó. Pode parar, então. Vai, vai. Boa, Tico. Boa, Tico. Boa, Tico. Boa, Tico. Passa por cima desse policial também, vai. Samoto velho. Comédia, safado. Ah, safado. Vai, Tico. Vai, Tico. Vai embora. Vai, boi bravo. Toma aí, ó. Vamos, Tico. Vamos embora, Fih. Esses caras não perdem por esperar, malade. Ai, ô, cabeçudo feioso. Falou, então. Nossa, Tico. Os caras... Mano. Ah, eu perdi o bagulho seguinte, parceiro. Pode parar, então. Mano... Ó, não sabe o que não ia fazer, parceiro? Deixa os caras levar essa moto, velho. Tá ligado que nós temos as manhas, né? Pode parar, então. Deixa os caras levar. Pode parar, então. Mas ele tá ligado que ele tá com a moto do bunda mole lá, Fih. Você vai ver o que ele vai fazer. Pode parar, então, que só tá começando. Que eu vou fazer no carro, né? Fala aí, parceiro. É, ele vai ver. Só tá começando. Olha aí com a moto aí, ó. Ó. Olha que maldito, mano. O senhor não derruba esse moleque, mano. Porque nós... Mano... E o tio dele, mano, logo deixa ele indo na moto, Fih, dirigindo lá. Ô, tio dele é mostroso. Nem fala aquele polícia, mano. Não, deu vontade de eu logo dar uma paulada nele, Fih. É, certo que não pode bater nos polícia, né, mano? Mas... Sem querer eu dei um soco nele lá. Não, mas... Relaxa, Tico. Relaxa, Tico. Relaxa. A moto dele, ele vai ver o que nós vamos fazer com aquela bomba dele. Dele não, que nem dele é. Do Patrick. Quando o Patrick descobrir que nós tá com essa moto aí, Fih, que ele ramelou e perdeu pra nós... Ha! Você vai ver o que vai acontecer pra ele. Mas é isso. Ele gosta de pagar um de coitado, Fih. Fica pagando de coitadinho, ele vai ver. Eu arrancar o... Vamos lá buscar as paradas. Eu vou acelerar aqui, velho. Não, mas deixa pra outro vídeo, Fih. Deixa pra outro vídeo que nós vamos gravar. Só vou arrancar aquelas orelhas de jumento dele. Não, tô indo buscar as peças. Tô indo buscar as peças, velho. Na velocidade. Ah, pensei que você ia falar pegar as motos, mas... Sim, ele fica a velocidade que tá. Olha o velocímetro. Olha o velocímetro. Eita! Vocês vão ver, rapaziada. Eu vou recuperar a minha motinha. Mas é isso, mano. Comenta aí o que eu posso estar fazendo com o Bob, tá ligado? Até o próximo vídeozão, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. É, nós tamo junto. Falou, valeu e fui. Passa no canal do Tico aí, beleza, rapaziada? E é nóis, mano.